Bom gente, desculpa ontem que eu cheguei em casa e não comentei nada com vocês Porque enfim, a gente tava resolvendo aqui em casa o que a gente ia fazer Depois de tudo que aconteceu Vou contar uma história pra vocês de quando eu tava no Uber Que eu e duas amigas quase sofreram uma tentativa de sequestro Bom, tava eu e duas amigas lá dentro do Uber A gente foi de Uber e voltou de Uber da Paulista A gente tava indo lá pra encontrar os amigos, enfim, curtir lá Só que aconteceu tudo na volta Isso já era umas 11 horas, meia noite Que tudo isso aconteceu Então, aí o que aconteceu Meu celular tava com bateria e o celular da minha amiga tava com 1% Não tinha como ela pedir Uber Então ela fez o que? Ela cadastrou a conta dela no meu celular, beleza A gente pediu Uber e tal Uber tinha uma cara estranha Isso aqui a gente pode levar tudo pela aparência, né? Mas não foi o caso dessa vez Assim, quando a gente entrou no Uber tava tudo certo Eu pelo menos não tava escutando nada Só que ele começou a cantar umas músicas Tipo, e começou a trocar as letras da música Pelo que minha amiga me disse E aí tem uma hora que eu comecei a filmar Que eu vou colocar o vídeo pra vocês aqui Que foi quando eu filmei na hora certa E depois que eu filmei Eu só lembro que na hora que eu filmei Ele falou gostosuras ou travessuras Ele tava falando um monte de Halloween Só que tipo, não fazia sentido Por que que ele tava falando isso? E eu comecei a filmar, tipo E ele tava cantando uma música tipo, nada a ver Colocando palavras inapropriadas nas músicas E começou a esfregar a mão, sabe? E a gente caiu na real Porque assim, ele tava falando muita coisa assim Só que chegou nessa hora Porque assim, a gente já queria descer do carro Só que não tem como a gente descer do carro Porque a gente não conhecia aquela avenida Então a gente esperou chegar no lugar mais próximo Pra gente descer do carro Que foi quando eu tava filmando Que depois daquilo não dava mais Enfim, aí eu comecei a filmar E foi bem na parte que ele falou assim Você gosta de Halloween? Gostosuras ou travessuras? E a gente ficou meio assim Aí ele falou Ah, porque isso aqui é uma tentativa de sequestro Aí a gente ficou meio que ele Ah não, é brincadeira Tipo, mano Não se brinca, véi Aí sobre tudo que aconteceu lá dentro do carro A minha amiga que ficou prestando atenção E me contou depois Porque eu tava mexendo no celular Mandando na localização de onde eu tava Pra uma melhor amiga minha Que é a Mari E enfim Eu não sei porquê Mas a primeira pessoa que eu pensei em contar foi ela Não sei porquê Eu não contei pro minha família E sério, gente Tomem muito, muito cuidado Eu nunca mais vou usar Uber na minha vida Depois de tudo isso que aconteceu Porque semana passada aconteceu De uma menina ser É... Morta por um Uber Enfim Eu tô sabendo desse caso agora Que foi semana passada que aconteceu E sabe Isso poderia ter acontecido Tá Aí chegou numa parte que a gente já conhecia Que era o Chocin Burbon Então eu e a Sarah A gente abriu a porta e saiu Só que a Marcela tava no meio Que é uma amiga nossa E aí quando eu abri a porta pra sair Meio que era num farol Tipo, a gente não podia descer ali Mas a gente desceu E o carro começou a acelerar O carro quase passou a roda Em cima do meu pé Que foi quando Esse Uber já começou a achar estranho Da nossa parte Porque assim A gente ia parar na casa da minha amiga E depois parar na minha Só que a gente desmarcou A minha parada E depois desmarcou A parada da casa da minha amiga A gente parou tipo No meio do nada Ali no Burbon E ele achou estranho Tipo, mano Para ali do nada Mas é o certo Bom, no vídeo Vocês vão ver O que eu vou colocar aqui Mas ele falou Que era uma brincadeirinha Mano, mesmo se for uma brincadeirinha Você é um Uber Mano, não é que você também Seja um Uber Você não se brinca disso Você não pode falar disso E mano, imagina se esse negócio Fosse pra frente, sabe Ainda bem que a gente fez certo Saí do carro Tá tudo bem E quando eu saí do carro Aí eu parei pra pensar Mano, por que que tá falando do Halloween Porque Halloween faz três dias que passou E ontem era dia dois Dia dois é dia dos finados E aí depois a gente parou num posto Pra, sei lá, mano Tentar relaxar Porque eu e as meninas Eu tava tremendo Porque nunca tinha acontecido isso Enfim, como a conta dela Ela tá cadastrada no meu celular Eu já fiz de tudo Reportei o perfil dele Em tudo quanto que é lugar Enfim, ele não sabia o meu endereço Se souber, acho que eu sou da minha amiga Porque foi a primeira parada Que a gente ia fazer Enfim, só tomem cuidado Com qualquer coisa que acontecer E gente, primeira coisa Se acontecer alguma coisa de errado no Uber Mano, fala com seus pais Manda a localização Liga pra eles Fala, olha, tá acontecendo coisa estranha aqui Ou simplesmente sai do carro Mas não sai no meio de uma avenida Porque você pode morrer A cena atropelada Enfim, mas Sério Continua o Halloween, não? É, escute Não é, doce travessura Isso aqui é um sequestro Claro E eu juro que tipo Eu fui perceber que ele falou isso Depois da minha filmagem Que eu parei pra ver o vídeo E mano Eu não sei o porquê Eu comecei a filmar do nada Porque eu achei sim Que ele tava muito estranho no Uber E no final ele falou Ah não, tô zoando Tipo, mano Ele ia começar a xingar Falar um monte de... Mano, não Sério, gente Se não fosse a gente, sei lá Pensar sair do carro Ou qualquer coisa Não sei pra onde Ele poderia levar a gente O caminho não tava errado Ele tá indo no caminho certo Só que, mano Das brincadeiras dele Não tava boa a situação ali E aí imagina se fosse Uma pessoa dentro do Uber Principalmente uma menina, né? Porque acho que Se tivesse um menino ali Ele não faria nada Mas se fosse uma menina só Ainda bem que a gente tava em três Mas sério Enfim, tá tudo bem Foi um desespero de ontem Enfim E nunca mais eu pego um Uber Já peguei um trauma Não tem como mais E ontem E barra hoje também Que eu fiquei sabendo Da história da menina Que ela foi morta por um Uber Mano Sei lá Enfim Enfim, gente Tá tudo bem Agora eu tô lendo os directs Que vocês tão me mandando Já aconteceu isso com muita gente E até uma menina Que eu tava lendo Que ela foi parar em Guarulhos Numa casa de uma amiga dela Meu Agora eu tenho várias pessoas Me indicando Não usar mais Uber Usar o Lady Driver Que é tipo Motoristas mulheres Usando Como se fosse um Uber Só que é mulher E é outro aplicativo É outra coisa E também o Cabify Que é muito melhor Que usa várias coisas Porque assim Querendo ou não No Uber É qualquer um que entra Pode ser também usado Um carro roubado Sabe, qualquer coisa Agora tipo O Cabify Ele tem que tipo Pegar o tipo sanguíneo de você Ele faz vários testes Várias coisas Você não entra por qualquer coisa Ou também o Lady Driver Que ela é só a mulher que entra